Fala galera, João aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, eu estou trazendo aí mais um vídeo para o canal E bom, o vídeo de hoje eu estou mostrando esse aplicativo aqui Esse aplicativo aqui, ele é muito bom Telegram, eu tinha esquecido do aplicativo, eu estava gravando o vídeo e esqueci Bom, esse aplicativo ele é ótimo para caramba, eu nem ensinei o pessoal, o pessoal começou a me ensinar Tem um cara pedindo na audicélia, tem um cara aqui falando que tinha cara ok, desistiu dele, pá E aqui tem algumas coisas, bom, o que eu gostei desse aplicativo? Bom, eu já estava com esse aplicativo instalado no celular, só precisava gravar mesmo, né E eu tinha esquecido e eu lembrei de gravar e estou gravando agora Bom, qual que é o bom desse aplicativo? Ele, ó, ele é igual um WhatsApp, tá vendo? Eu vou entrar aqui nesse aqui, no RM Games Bom, o que você pode estar fazendo que eu achei muito interessante? É estar mandando arquivo, né, que não era possível antes no WhatsApp E bom, galera, eu também vou fazer um outro vídeo mais pra frente, tá? Não vou falar do que que é, é relacionado ao assunto do grupo do meu WhatsApp, tá ok? Eu vou rever esse vídeo aí, rever não, fazer um outro vídeo sobre aquilo, mas é, não vou falar mais nada não Mas, de boa, beleza? Bom, também tem esse fundo aqui, eu achei bem maneirinho, tipo, estilo WhatsApp mesmo, tá? Tem essa, você pode mandar mensagem normal aqui, né? E bom, aqui na carinha que é a parte legal É, você vem aqui nessa cara, você clica aqui na cara Aí aparecem as opções em cima, você pode clicar, tipo, entendeu? Isso, aí você acaba mandando pro cara E eu vou mandar depois, mas se eu escolher primeiro ele não vai ver, né? Tem as outras aqui, deixa eu ver Eu acho que tem algumas que repetem, entendeu? Ou não Eu acho que nem tem tudo aqui, não Nem tudo que tem aqui do WhatsApp não vai funcionar, beleza? Mas então, galera, o aplicativo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar o link aí pra você estar baixando aí na Play Store, tá? Então, esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado Espero também que vocês tenham deixado seus likes E seus comentários Então, eu acho que é isso, galera Fui!